O governador Beto Richa esteve na manhã de hoje na região noroeste do Paraná para inauguração das obras de pavimentação da Estrada do Campo, a assinatura de convênios entre estados e municípios e a autorização do início das obras de pavimentação asfáltica entre Porto Rico e Porto São José. No primeiro compromisso, o governador inaugurou as obras de pavimentação da Estrada do Campo no trecho que vai do acesso ao distrito de Sumaré até o recanto Dom Bosco, de propriedade da Comunidade Católica Emanuel. Foram colocados blocos sextavados em aproximadamente 3 quilômetros de estrada. A obra teve investimento de quase 2 milhões de reais, com 95% da obra sendo custeada pelo governo do estado e 5% em contrapartida do município de Paranavaí. Beto Richa também esteve no teatro municipal para uma solenidade de assinatura de convênios entre o governo do estado e o município da região da Amumpá. Dos 12 milhões que foram autorizados pelo governador ao município de Paranavaí, 9 milhões serão para melhorias no asfalto em várias regiões da cidade. TV Redenção, evangelizar é a nossa missão.